Ah não, acho que ia pular ali. Ah, vou perder de novo, cara. Eu só não acredito. Pode só mais um. Pode só um cair. Aí, cadê esse jeito? Vai! Vai! Ah não! Eu passei! Eu passei! Que isso, cara? Ah não, mano. Mano, eu passei ali. Chegava e me deu eliminado, cara. Não sei disso não. Ah, jogo de merda. Ah, vai tomar um c... Claro, eu passei, mano. Eu vou gravar. Porra. Vai tomar um c...